Olá meu aluno, professor Disseu aqui novamente com você. A nossa aula de hoje é sobre o gráfico da função polynomial primeiro grau, tá? Uma aula muito boa. Vamos não apenas construir o gráfico, mas também vamos analisar, tá? O que acontece no gráfico da função afim, da função linear, da função identidade. Uma aula muito boa, tá? Antes, se não inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Ativa o sininho para notificar se você fica sempre atualizado em novos vídeos, ok? Está pronto? Vamos começar a nossa aula. Vem comigo! Vamos começar. Olha, aqui estamos com uma função polynomial do primeiro grau, uma função afim. Observe aqui, ó, termo do primeiro grau. Temos o termo independente, né? O nosso coeficiente angular, que é o menos 2. E o nosso coeficiente linear, que é o termo independente, é 3. Bom, primeira coisa que eu quero falar sobre o gráfico de uma função. Qualquer função. Vamos supor que você não conhece o gráfico dessa função. Daqui a pouco vamos definir aqui. Talvez você está em casa e já sabe, né? Ah, o gráfico é uma reta. Tudo bem. Mas vamos supor que eu não sei que é uma reta. Eu não sei qual é o formato desse gráfico, do gráfico dessa função lá no plano cartesiano. Então, o que acontece? Eu vou aqui atribuir valores para X para encontrar valores para Y, que seria a minha imagem. Ou seja, vou atribuir valores para o domínio para achar valores para a imagem. Aí eu vou poder marcar lá no plano cartesiano os pontos. E aí, percebendo o que acontece com esses pontos, eu vou poder determinar a minha função. Então, vamos partir daí. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de começar. Eu tenho que deixar definido aqui que eu estou fazendo o gráfico de uma função F de R em R. Isso é importante. Porque isso aqui deixa claro que a minha função vai ter domínio reais e contradomínio também reais. Se a minha função tem domínio reais, significa dizer que X pode assumir qualquer número real. Tudo bem? E aí me deixa à vontade para atribuir valores para X. Então, vamos lá. A minha função é essa daqui. Deixa eu destacar aqui a minha função. É essa daqui. E vamos determinar alguns pontos dessa função. Vamos determinar alguns pontos do gráfico dessa função. E como é que eu faço isso? Você vai colocar aqui, tipo uma tabelinha, X. E aqui você vai colocar os valores de F de X. Tudo bem? Vamos atribuir valores para X. Professor, pode ser qualquer valor? Pode sim, qualquer valor. Agora vai uma dica. Coloque de um intervalo de números negativos para números positivos. E por que não? Vamos colocar números inteiros. Ok? Para que eu vou colocar ali uma fração ou um número decimal? Eu sei que eu posso colocar qualquer número real, já que o meu domínio, X, pode assumir qualquer número real. Mas vamos colocar números inteiros, números pequenos também. Por que assim? Por exemplo, se você for colocar menos 10 aqui, no seu gráfico você vai ter que colocar até menos 10. Tudo bem? Então, coloque um número pequeno. Vamos começar por menos 2. Coloque aqui, menos 2. Se o meu X é menos 2, quem seria a minha imagem? Certo? É só você calcular o F de menos 2. Vamos fazer isso aqui? Calculando F de menos 2. O que é eu calcular o F de menos 2? É no lugar de X eu colocar o quê? Menos 2. Olha. Menos 2 vai entrar no lugar de X. Então, ficaria como? Menos 2. Vai ficar menos 2 vezes o X. Só que o X é quem? Menos 2. Isso mais 3. Ok? E aí eu tenho, então, que esse F de menos 2 vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 2 dá quanto, pessoal? Dá 4. Não é isso? 4 positivo. 4 mais 3, 7. Então, quando o X é menos 2, aqui é o quê? A imagem é 7. Vamos pegar um outro valor agora. Maior do que menos 2. Vamos pegar menos 1. Menos 1 é maior do que menos 2. Não é isso? Então, pega menos 1 e vamos calcular o F de menos 1. Calcula aqui o F de menos 1. Calculando o F de menos 1, você vai colocar menos 1 no lugar do X. Então, vai ficar como? Olha aqui. Menos 2 vezes menos 1. Entrando no lugar de X. Mais 3. Quanto é menos 2 vezes menos 1? Dá quanto? Dá 2. 2 mais 3, 5. Então, quando o meu domínio é menos 1, a minha imagem é quem? É 5. Tranquilo? É fácil. E agora vamos colocar um outro valor. Para o X, 0. Lembrando que quem está atribuindo valores para o X sou eu. É você que escolhe o valor que você quer colocar ali. Tudo bem? E aí vamos descobrindo alguns pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Vamos lá. Se X for 0, vai acontecer uma coisa muito legal aqui agora. Se o X for 0, veja. Eu vou calcular o F de 0. Calculando o F de 0, eu vou ter o quê? Menos 2 vezes quem? O X, que no caso é quem? 0. Mais 3. Quanto é menos 2 vezes 0? Isso aqui é 0. Fica 0. Vai dar o quê? 3. Então, pessoal, aqui dá o quê? 3. Eu posso dar uma paradinha aqui para falar uma coisa importante para você? Por exemplo, toda vez que o valor do teu domínio for 0, ou seja, que o X assumir o valor 0, a tua imagem vai ser o próprio... Olha aqui. Quem é esse? O coeficiente linear. Tudo bem, pessoal? Então, toda vez aqui que o X assumir 0, a tua imagem vai ser quem? O coeficiente linear. Pode botar aqui. Coeficiente linear. Tudo bem? Professor, é regra na função polynomial primeiro grau. Toda vez que o X assumir o valor 0, a minha imagem vai ser o coeficiente linear? É regra sim. Sabe por quê? Olhe para cá. Olhe para a própria função. Se você colocar 0 aqui no lugar de X, esse termo do primeiro grau vai zerar. E vai sobrar quem? O termo independente. Tudo bem? Então, guarde isso aí. Se o X for 0, o resultado da imagem, o valor da imagem é o coeficiente linear. É o valor de B. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Vamos atribuir agora o valor 1. 1 entrando no lugar de X ficaria como? F de 1, que vai dar o quê? Menos 2 vezes 1, 1, mais 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 3 dá quanto? Dá 1. Então, o meu domínio aqui seria o quê? 1. Tudo bem? Agora aqui, vamos colocar 2 para fechar. Vai ficar 2. E aí é só calcular o F de 2. Calculando o F de 2. Vai ficar menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 3. Menos 4 com mais 3 dá quanto? Menos 1. Então, aqui a minha imagem é menos 1. Quando o domínio é 2, a minha imagem é menos 1. Quantos pontos eu tenho aqui, pessoal? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Será que já é suficiente para determinar o gráfico da minha função? Vamos ver? Vamos desenhar agora o gráfico. Agora veja. Temos aqui o nosso plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, vamos colocar aqui os valores da imagem que eu vou usar. Perceba que eu vou usar de menos 2 até 2. Então, vou colocar aqui. Menos 2. Menos 1. Aqui 0. A origem. Aqui é 1. E aqui é 2. Tranquilo? Se você quiser colocar mais, pode colocar mais para cá. Se bem que eu não vou usar. No sentido de marcar esses pontos. Eu vou explorar o gráfico todo. Até porque eu associei apenas alguns valores para x e encontrei alguns valores para y. São apenas alguns pontos desse gráfico. Mas, claro, que tem para lá a continuidade disso aqui. Então, veja só. Vamos determinar agora que a imagem continua para cá. Tudo bem? Lembrando que eu estou só colocando apenas alguns valores aqui. Mas, olha. Pode explorar aqui, mas se quiser colocar aqui 3, 4, 5, assim por diante. Para cá também, menos 3, menos 4, menos 5. Para cá, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Vamos marcar esses pontos aí, pessoal. Vamos lá. Esse primeiro ponto aqui, que é o par ordenado, menos 2, 7. Menos 2 significa 2 para a esquerda. A abcissa menos 2 significa 2 para a esquerda e 7 para cima. Então, você vai subindo aqui, 7 para cima. Vai ser esse ponto aqui. Tudo bem? Bom, vamos marcar esse outro ponto aqui. Que ponto é esse? Menos 1, 5. E aí, olha. Você vai ter aqui, então, o ponto 1 para a esquerda, 1 para a esquerda e 5 para cima. Vai subindo aqui, olha. E está aqui o ponto. Isso é legal você fazer no papel milimetrado, né? Ou papel quadriculado. Você vai fazendo bem certinho aí e não tem risco de errar. Bom, e aqui o outro ponto. Olha, esse ponto aqui. Vê que coisa importante nesse ponto. É o ponto 0, abcissa 0, ordenada 3. O que acontece? Se a abcissa é 0, você não vai nem para a esquerda nem para a direita. Mas aí a ordem é o quê? Sobe 3. Então, o ponto está aqui, olha. Uma coisa muito importante. Toda vez que a abcissa for 0, certo? Você já espera que esse ponto vai estar no eixo Y. O eixo das ordenadas. Aí você pode até associar. Quando o X é 0, o ponto está no eixo Y, tá? É o contrário. Quando o X é 0, ele está no eixo Y. E aí, olha. Ficou aqui no 3. Esse outro ponto aqui, pessoal. Esse outro ponto aqui, olha. É o ponto 1, 1. Ou seja, 1 para a direita e 1 para cima. É esse ponto aqui, olha. E por último, esse ponto aqui, que é o ponto abcissa 2 e ordenada 1. Significa 2 para a direita e 1 para baixo. Esse ponto, então, está localizado aqui. Olha, eu quero que você... Vou dar destaque nesses pontos aqui agora, tá? Destacando esses pontos, você percebe o seguinte. Que aqui... Aqui... E aqui. Deixa eu pegar o piloto de outra cor. Aqui, o azul. Pronto. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Lembre-se que são apenas alguns pontos do gráfico dessa função. Eu só atribuí ali cinco valores. Mas perceba... Olha para cá. Perceba que esses pontos, eles são colineares. Como assim, professor? Eles estão na mesma linha. E aí, você já começa a perceber que se eu atribuo outros valores, atribuir outros valores aqui para x, valores entre menos 2 e menos 1. Ou seja, colocar todos os números reais aí, que a princípio, eu sei que meu domínio é o quê? Reais. Então, x pode assumir todos os valores reais. Eu vou ter infinitos pontos. Veja que aqui eu só determinei 5. Mas só tem 5 pontos aqui nesse gráfico. Não, existem infinitos pontos. E a união desses infinitos pontos, numa linha, vai gerar o quê? Uma reta. Não é massa? Então, veja. O gráfico dessa função, através desses pontos, eu vou poder determinar o quê? Uma reta. Então, você vem aqui, e determina... Deixa eu vir para o lado de cá, para você ver melhor. Você determina aqui, através desses pontos, uma reta passando por esses pontos. Então, aqui, olha a reta. E ela passa por esses pontos. Ou seja, ela tem continuidade, tá? Ela passa por esses pontos. Olha aí. Pessoal, então você já percebe aqui que vai ser característica do gráfico de uma função. Pode nomear o primeiro grau, uma função afim. O gráfico ser o quê? Uma reta. É uma reta. Tudo bem? E agora vai ficar fácil. Veja por quê. Porque se eu conheço o gráfico da função polynomial primeiro grau, eu sei que é uma reta, eu faço uma pergunta bem simples. Por um ponto, passam-se quantas retas? Infinitas retas, tá? Infinitas retas. Mas por dois pontos, apenas dois pontos, passam-se quantas retas? Apenas uma. Por dois pontos, passa-se apenas uma reta. O que é que eu quero dizer com isso? É que você pode determinar, já que você sabe que o gráfico da função polynomial primeiro grau é uma reta, você pode determinar, então, esse gráfico com apenas dois pontos. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que eu não precisava ter colocado cinco? Não. Não precisava ter determinado cinco pontos. Só apenas dois. E por que o senhor não fez isso antes? Lembre-se que no início do vídeo, eu parti dizendo que eu não conhecia, supondo que eu não conheço o gráfico dessa função. Para qualquer função que você não conhece, você tem que atribuir vários valores para ver o comportamento. Mas a partir dessa aula, no próximo vídeo, você vai ver que eu só vou determinar dois pontos, e desses dois pontos, eu vou só ligar, passar uma reta por esses dois pontos, e vou estar determinando, então, a minha função. Só um detalhe importante para a gente terminar essa videoaula, é o seguinte, olha aqui, você está vendo aqui onde o gráfico está passando, aqui no eixo y, está vendo aqui, qual é o valor que está aqui? É o 3. Está vendo esse 3? Esse 3 é justamente o teu coeficiente linear. tudo bem? O coeficiente linear. O que é que eu quero dizer com isso? É que o gráfico sempre vai passar no eixo das ordenadas, no valor do teu coeficiente linear, que é o termo independente, sempre. Por quê? Porque esse ponto que está aqui, o x é zero, e se o x é zero, a imagem é o próprio coeficiente linear. Se o x é zero, isso aqui morre, e fica somente isso aqui. E a tua imagem é o próprio coeficiente linear. Então, isso aqui vai ser regra. O gráfico da função afim sempre vai passar no eixo das ordenadas, que é o eixo y, no valor do coeficiente linear. Não é massa? Assista o próximo vídeo em que vamos construir o gráfico da função linear e o gráfico da função identidade. Até a próxima videoaula. Abraço! Abraço!